Bom pessoal, Popstation 13ª temporada está de volta e hoje o nosso programa é inteiro dedicado ao Diário de Obras e agora vamos falar com Arte Portas, Eduardo Sartori. Vocês vão começar a perceber como anos de experiência fazem toda a diferença e quando o assunto são portas e batentes, meu amigo, eles são a grande referência do mercado. Vamos lá! Popstation, oferecimento, Hansa, iluminação. Ebes, empresa brasileira de energia solar. Arte Portas, portas e batentes. Pessoal, muito bem-vindos mais uma vez. Agora é o momento de falarmos de Diário de Obras, nossa atração da 13ª temporada do Popstation e apresentar mais um parceiro, como eu falei agora aí no estúdio, Arte Portas, Eduardo Sartori. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, e você? E essa história, Eduardo, começa com a Sincol, uma história familiar, em que, pela década de? 70. Nossa senhora! É, eu comecei a trabalhar em 70 e vim pra São Paulo com a Sincol. Mas ela é desde 50 e hoje ela tá completando 76 anos. Tá, e isso ela fica onde? Em Caçador, Santa Catarina. Ela começa com a produção de camas e depois vira pra portas? Me explica esse crescimento. A Sincol começou com cama, aquelas camas de molas, molinha e tal, que se chamava águia. E depois o mercado, acho que começou a ficar mais difícil, eles entraram pra portas. E se deram muito bem. Hoje é o maior fabricante. Um orgulho pra nós brasileiros, porque existe toda uma certa certificação, sustentabilidade, reflorestamento, a madeira. Me fala também disso, porque cada dia que passa, o mundo avança pra empresas que têm essa consciência. E é importante você saber que você tá utilizando um produto que tem todo esse processo. Me fala um pouquinho, que é um orgulho pra todos, né? É, hoje a Sincol tem o selo verde, o selo FFC, que é 70%, que hoje a maioria das construtoras, das empresas, estão exigindo. Então, e nós temos, se tratar em qualidade, acabamento, hoje a porta é fabricada do próprio reflorestamento. Quais são as madeiras utilizadas? Hoje, o pinus. Tá. Hoje, praticamente, 99% da porta é pinus. Me explica agora essa questão do produto final que chega, a qualidade e a diferença dele. É, hoje a Sincol tem várias linhas de portas. Nós temos a porta, uma porta mais econômica, que é a porta Duratree, é indoor Duratree, que ela é enchimento de colmeia com a capa HDF. Tá. Aí nós temos a porta, que é a semi-oca, o enchimento é pinus, a contra-capa é pinus e depois ela é laminada. Tá. Depois nós temos a porta sólida, que ela é toda sólida por dentro, é toda cheia, madeira maciça por dentro, em pinus também. Contra-capa de pinus e vem a lâmina de madeira de lei. Ok. Depois nós temos a porta, a silência, que é uma porta acústica, que é usada muito para hotéis, para quem quer uma acústica melhor no ambiente. Depois nós temos a porta corta-fogo, que é a PR30. Olha, gente, para vocês verem que a arte portas trabalha com a Sincol, vocês já entenderam porquê, existe uma história de muitos e muitos anos aí. E você, na hora que for fazer a escolha na sua obra, tem que prestar atenção em tudo isso. Como eu digo, cada segmento é um universo, cada segmento tem empresas que se especializaram, fizeram-se notar. E aí nós temos, no caso da arte portas, o Eduardo, que tem todos esses anos de experiência e história, junto com o crescimento da empresa. Quer dizer que se chegar alguém aqui amanhã depois e propor para você mudar para representar outra empresa, quer dizer, é basicamente impossível. Não, eu não pego. É porque eu sou representante, eu trabalhei de funcionário. Eu gostei da resposta, não, eu não pego. É, não pego. Eduardo, obrigado, prazer tê-los com a gente no programa, no Popstation. E espero que vocês tenham gostado, entendido, e voltamos em breve com mais Popstation e também com mais arte portas. Espero que vocês tenham gostado, ficamos por aqui, volto já já com mais Popstation. Popstation, oferecimento, pedra grande, mármores e granitos, calvo aquecedores térmicos, fecha-bem, fechaduras e acessórios, Boutique dos Espelhos. Eduardo, muito obrigado pelo bate-papo, adorei. É uma das figuras super conhecidas na região por anos e anos de tradição, quando o assunto realmente são portas e batentes. Quero mandar um beijo pra Fernanda e pra toda a equipe da empresa e dizer que é um orgulho tê-los no nosso diário de obra. E em breve voltamos falando mais sobre esse assunto. E você, meu amigo, não sai daí não, o programa tá esquentando e eu volto já já. Depois do intervalo com mais Popstation. Tchau.